Salve galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como resolver o erro aí do seu Easy Anti-Cheat no Fortnite em 2022 Galera, só um aviso bem rápido aqui no começo do vídeo, tá? Se você tem problema com ping alto nos seus jogos, baixe o Exit Lag, o link tá aqui na descrição do vídeo que ele vai tá te ajudando Bom, então bora começar, né? Lembrando, como eu sempre falo aqui pra vocês, tudo que eu vou tá ensinando aqui nesse vídeo foi o que deu certo pra mim Eu já tive esse erro com o Easy Anti-Cheat no Fortnite e fazendo o procedimento que eu vou tá ensinando pra vocês resolveu pra mim e eu espero também que resolva pra você O primeiro passo que a gente vai tá fazendo, vamos vir aqui no nosso gerenciador de tarefas e você vai tá verificando se tem alguma coisa do seu Easy Anti-Cheat Ou também do seu Fortnite iniciado em segundo plano Pro tutorial ele dá certo, não pode ter nada do Fortnite ou do Easy Anti-Cheat iniciado No meu caso eu tenho certeza que não tem, então não vou precisar fazer nada aqui Se pra você não tiver também, não vai precisar Suponhamos aqui que o seu Fortnite ou seu Easy Anti-Cheat ele está iniciado Você vai tá clicando em cima e vai clicar em finalizar tarefa Nessa parte é apenas isso Agora vamos vir aqui no explorador de arquivos E você vai tá indo na pasta aonde o seu Fortnite foi instalado, tá? Quando você baixou ele pro seu computador No meu caso tá aqui no disco local D Então vamos tá entrando aqui E vem na pasta Fortnite Fortnite Game Binaries Win64 E ele vai abrir uma pasta aqui com vários arquivos Nós vamos tá vindo na terceira opção Easy Anti-Cheat E aqui dentro dessa pasta vai ter o Easy Anti-Cheat Setup Que nós vamos tá abrindo ele também No meu caso tá, ele já abriu aqui É muito leve Você vai tá selecionando essa opção aqui Corrente Game 2017 E clicar em serviço de reparos E vai tá esperando terminar Eu vou tá clicando aqui E quando terminar eu volto com vocês No meu caso aqui rapaziada Já terminou a instalação do Easy Anti-Cheat Você não vai tá fechando essa janela ainda tá Você vai tá minimizando E agora abrir a sua Epic Games Launcher A minha Epic Games ela já abriu aqui Vamos vir na opção Biblioteca E aqui no seu Fortnite Você vai clicar nesses três pontos Em Verificar Ele obviamente vai tá verificando Se tem algum arquivo corrompido Aí no seu Fortnite Pra estar resolvendo E depois você vai fazer o teste tá Vai iniciar o seu Fortnite aí Pra ver se resolveu Mas aí você fala Pô Simon eu fiz o teste E o erro ele ainda continua da mesma forma Não resolveu O que eu faço? Você vai tá voltando novamente Aqui no Easy Anti-Cheat Setup Em vez de clicar em serviço de reparos Você vai clicar aqui ó Em desinstalar tá Você vai tá desinstalando o seu Easy Anti-Cheat Você basicamente vai tá repetindo esse processo Vai clicar em desinstalar Vai voltar lá na sua Epic Games Vai fazer novamente o serviço de reparo E agora ele vai tá baixando novamente Apenas o seu Easy Anti-Cheat tá Ele não vai tá apenas reparando E aí depois de ele baixar novamente O seu Easy Anti-Cheat Você vai iniciar o seu Fortnite Dessa forma foi o que deu certo pra mim Consegui resolver esse erro E eu espero que pra você também resolva E você consiga estar jogando novamente Então é nóis Tamo junto Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários E falou E aí E aí E aí E aí E aí